eu tenho que mostrar para vocês eu tenho que mostrar para vocês não posso ficar aqui só para mim olha belezinha essa suculenta não é fofa olha parece uma colher uma conchinha a folha dela eu não sei se ela fica assim a minha tá querendo meio tipo ficar pendente será que é normal eu não sei porque é a primeira vez que eu tenho ela e ela tá assim ó ó tá vendo olha só e olha a belezinha da flor parece um chuveirinho olha amarelinha ela parece aquela aquela pedrinha de anel parece uma pedrinha de anel aqueles anel tão chuveirinho tá focando o celular o celular tá bem dito não parece um chuveirinho olha que lindeza gente é porque aqui tá um pouco nublado não dá para ver a belezura não é linda eita coisa linda e ela tá cheia de botões olha só que maravilha não sei o nome dela só sei que é um senécio parece mas é linda e ela tá aqui nesse vaso ela se deu bem nesse cantinho bate sol não aquele sol escaldante mas bate sol e ela tá assim tá lindinha tá lindinha tá com flores nesses três aqui ainda para abrir e essa tá toda pesada olha só tá um peso só e tá saindo mais florzinha aqui ó linda né gente que perfeição de deus mas é muito fofa então pra vocês fazer essa lindeza tá meus amores vocês gostaram é muito linda dá vontade de ficar só olhando para ela bom então é é para vocês essas florzinhas maravilhosas no dia de hoje tá bom espero que vocês tenham gostado da minha suculenta meu senécio lindo beijo beijo beijo